Olá, tudo bem? Tudo jóia? Como eu passei o recado para vocês, excepcionalmente hoje, essa semana, eu vou fazer essa aula gravada por um problema técnico que eu vou enfrentar em breve. E como eu não sei que hora que eu vou resolver esse problema, eu prefiro deixar tudo programado, tudo pronto para que vocês não fiquem sem atividade, tá? É melhor eu deixar alguma coisa, deixar alguma coisa pronta do que ter um problema mais à frente e eu não conseguir ministrar aula e vocês ficarem sem aula, né? Se por acaso eu não passar esse vídeo, se vocês não verem esse vídeo, é porque deu tudo certo, funcionou tudo bem. Se vocês virem esse vídeo, é porque não deu certo o que eu imaginava e realmente eu precisei usar ele, tá bom? Vamos lá? Até a aula passada, o que nós conversamos? Conversamos sobre a importância do tributo com o passar do tempo, né? Quanto mais for passando o tempo, maior as necessidades das pessoas e mais o tributo foi ficando importante na vida do Estado. Por quê? Porque as funções do Estado cresceram demais e por terem crescido demais as funções do Estado, nós precisamos modificar um pouco, né? Dessa arrecadação e ela foi aumentando cada vez mais, ficando cada vez mais importante para o Estado. Vimos que o Estado prefere receitas derivadas ao invés de originárias, porque as derivadas ele não tem esforço nenhum para arrecadar, ele simplesmente bota uma lei arrecada. As originárias, assim como todas as empresas, ela precisa dar lucro, né? Então, o governo tem uma quedinha, uma tendência enorme às receitas derivadas. Vimos o conceito de tributo, tributo é toda a prestação pecuniária, compulsória, né? Em moeda ou cujo nela, ou cujo nela possa se exprimir, instituída em lei, que é cobrada mediante atividade plenamente vinculada e que não constitua sanção de ato ilícito, tá? Esse é a definição de um tributo. É uma prestação pecuniária, compulsória, em moeda ou em algo que nela possa se exprimir. Não é sanção de ato ilícito, é instituída em lei e é cobrada mediante atividade administrativa vinculada, é tributo. Não é alguma coisa dessas, não é tributo. Tanto que eu dei o exemplo da multa. A multa é tudo, só que a multa é sanção de um ato ilícito. Eu cometi um crime, cometi uma transgressão, às vezes nem crime, uma transgressão legal. E eu vou pagar aquela multa pela transgressão que eu cometi. Então, sou obrigado a pagar multa? Sou. É uma prestação? É. É pecuniária? É. É compulsória? É. Tem que ter lei pra ter multa? Tem. Tem que ter lei pra ter multa? Tem. Tem que ser alguém da administração pra me dar multa? Sim. Precisa ser um agente da administração pra me dar multa. Ela é sanção de ato ilícito? É. Por ser sanção de ato ilícito, então ela não pode ser, em hipótese alguma, tributo. Tá bom? Aí nós batemos um papo sobre o FGTS, sobre a questão da STJ e STF, batendo papo sobre o FGTS e descobrimos que o FGTS também não é tributo. Por quê? Porque ele é todo restituível. No fundo, incomodando aqui. No fundo, o que o STF disse? Que não importa se é tributo ou se não é tributo. O fato gerador que ensejou essa exação, ela é diversa do tributo. O que importa é o enquadramento dela, enquanto uma compensação trabalhista. Compensação trabalhista, cinco anos e acabou, morreu. Mas entende-se que, por ser algo que não é do Estado, o Estado arrecada, mas não é pra ele, é pra mim. Ele pode até brincar de usar esse dinheiro. Como usa? Usa pra construção, usa pra casa própria. Itaipu foi construída com a FGTS, mas o dinheiro não é do Estado. O dinheiro é do trabalhador, tanto que o Estado paga uma taxa para o uso desse dinheiro. E terminamos falando que o tributo, ele não importa o nome que se dá a ele, não importa a destinação da arrecadação, o que importa para caracterizar um tributo é fato gerador, que é aquela situação em que existe a lei, danos de TAMIS, existe o tributo, aliás, a atitude, o fato, e esses dois casam. Fato gerador é o fato feito no mundo real, que casa com a hipótese de incidência, que é o fato feito no mundo legal. Terminamos aí. Hoje nós vamos iniciar vendo os tipos de tributo. Hoje nós vamos ver as espécies de tributo. E aí vocês vão começar a compreender quais as espécies de tributos que nós temos. Tá bom? Belezinha? Vamos lá, então. Vou compartilhar aqui. Aqui, compartilhar. Aê! Então vamos lá. Vamos embora. Imposto. Primeira espécie tributária que nós vamos trabalhar é o imposto. E por que isso? Porque o imposto é o principal tributo arrecadador do país. A principal fonte de renda que o governo tem hoje no Brasil são os impostos. 80% de todos os tributos arrecadados por estados, união e municípios se constituem em tributos arrecadados por imposto. E por que a sanha por arrecadar por imposto é tão grande? Porque imposto é um tributo naturalmente não vinculado. O que isso significa? Que todo o dinheiro que vem de impostos para a União, estados, distrito, federal e municípios, ele é feito para ser usado em qualquer uma das atividades desse estado. Qualquer uma. Então não é um dinheiro que vem carimbado. Claro. Nós vamos ver bem devagar, mais para frente, que alguns impostos eles têm alguma destinação. Uma outra é destinação constitucional. Por exemplo, 50% do arrecadado com o IPVA, com o imposto de veículos automotores, imposto sobre a propriedade de veículos automotores, ele vai. 50% vai para o estado e 50% vai para o município. Por isso que no Brasil, antigamente, agora com essa regra do Mercosul, acabou tudo, a gente não tem nem como identificar mais. O carro vinha com a placa e com a plaquetinha. O que é a plaquetinha? A plaquetinha indicava o estado que ia receber 50% e o município que ia receber 50% da arrecadação daquele veículo. Tá bom? Então, tirando isso, tirando algumas coisas que são até constitucionais, não são nem legais, são até constitucionais. Tirando isso, o que eu posso garantir para vocês é, o imposto é o único tributo não vinculado por excelência. Tá? Isso vai ter implicação. Espera aí. Eu vou falar um pouco mais e já já a gente fala sobre isso. Primeiro, é o tributo cuja obrigação tem, por fato, gerador, uma situação independente de qualquer atividade estatal específica. Principalmente relativa ao contribuinte. O que é isso, professor? Significa que o imposto você paga, ponto final. Mas, professora, você paga, ponto final. O imposto, ele não está preocupado com o estado te dar alguma coisa em troca dele. Simplesmente ele fala a situação, você enquadrou na situação, enquadrou, paga, acabou. Nós vamos ver que os outros, tem sempre um negocinho ali que o estado precisa fazer a mais para que arrecade. O imposto, não. É dono de imóvel no dia 1º de janeiro do ano? Parabéns. Pague IPTU. É dono de carro no dia 1º de janeiro do ano? Parabéns. IPVA. Prestou serviço? ISS. Vendeu mercadoria? ICMS. Recebeu renda? Imposto de renda. Industrializou? IPI. Vocês veem que quando eu falo isso, ah, você é dono de um imóvel, tá aqui seu carnezinho com o IPTU. Perceba que o estado não fez nada, a prefeitura não está fazendo nada para mim. O poder público não fez nada, simplesmente olhou para mim e falou, ô, que legal, você tem uma casa. Pode contribuir com a gente, né? Tá aqui, ó. Entendeu? Tem nada. Nada. O estado não faz nada. Simplesmente ele olha para a situação, eu me enquadro na situação, enquadro. Eu estou dentro do que a situação fala? Estou. Eu pago e ponto final e acabou e fico feliz com isso. Tá? Então o imposto, ele tem essa característica. Ele não tem a receita vinculada a nada. Ele não tem a sua arrecadação vinculada a nada. E o estado não precisa me devolver nada. Nada. Nada, nada, nada. O estado simplesmente olha para mim e vê. Você se enquadra em alguma das situações das quais eu tributo? Ah, enquadra. Parabéns. Você está comigo. Entendeu? É assim que funciona na questão do imposto. Como eu falei, eles são tributos não vinculados, não estão atrelados a nenhuma ação estatal. Como assim, professor? Nenhuma. Nenhuma. Nada. O estado pode usar o dinheiro como quiser. E eu só não vou falar que pode não usar o dinheiro, porque tem alguns limites constitucionais que ele precisa aplicar em educação, em saúde. Então ele precisa usar esses dinheiros dentro desses limites. Fora isso, se ele quiser deixar o dinheiro no caixa da prefeitura, cruzar os braços, falar, não vou fazer nada, não faz. Não faz. E é esse o dinheiro que é usado para pagar as despesas correntes, os salários de servidores, os materiais de consumo, porque eles também não têm carimbo nessa verba. Sua arrecadação não tem, em regra, como eu disse para vocês, uma destinação específica. Destino-se ao financiamento das atividades gerais dos estados. Olha só. Presta atenção numa coisa que eu vou falar para vocês, com muito cuidado. A gente comete um erro muito grande. Muito, muito grande. E é cometido porque nós desconhecemos a realidade. Isso é um erro? É um erro. É um erro grave que nós temos. Por desconhecer a realidade que nos cerca. Então, eu vou dar para vocês um toque, para que vocês reconheçam a realidade que cerca a gente. Não cometam mais esse erro. E se ouvirem alguém cometer, corrija. Porque é assim que nós, cidadãos, começamos a querer mudar o país. Começamos a entender e querer mudar o país. Professor, eu pago IPTU e a rua do meu bairro é uma porcaria. Professor, eu pago IPVA e tenho que pagar essa porcaria de pedágio para ir para o Berlândia? Nas duas. Sim, tem. A rua é ruim. Sim, é. Mas eu pago, professor. Imposto, não tem destinação. Mas eu pago IPVA para a estrada. Você paga o IPVA para financiar o Estado. Financiar tudo. Às vezes, o seu IPVA vai para a segurança, vai para a saúde. Professor, meu IPTU, a rua, minha rua. Vai continuar. Vai continuar. Porque a prefeita atual de Berlândia não tem obrigação nenhuma de consertar a sua rua porque você pagou IPTU. Entendeu? Por quê? Porque o imposto não tem carimbo. Em regra, o imposto não tem carimbo. Se o imposto não tem carimbo, pode fazer o que quiser com o dinheiro. Pode utilizar na função que lhe aproverga. Ah, ela acha melhor usar esse dinheiro do IPTU para pagar a dívida do município? Vai pagar a dívida do município. Mas e as ruas, professor? Vai ficar como estão. O que vocês precisam entender é isso. Qual que é o grande erro do brasileiro? Isso é um erro nosso, brasileiro. A gente não vai atrás de aprender as coisas. E pelo fato de não ir atrás para aprender as coisas, vai fazendo com que nós, mer, hellis, cidadãos brasileiros, não entendemos como que a coisa funciona. E aí a cobrança fica diferente. Quando eu vou cobrar a prefeita sobre você não cuida da minha rua e eu pago o IPTU, cara, ela ri daqui aqui, moçada. Por quê? Porque ela vê, fala, eles não sabem. Eu vou falar que infelizmente eu não vou cuidar, não tem como. Eles vão sair daqui puto da vida lá na frente. Eles vão descobrir. Realmente. Eu não preciso fazer isso. Se você tem consciência disso, a cobrança é outra. A cobrança é eu quero ver a destinação do IPTU. Não, eu quero. Quero ver onde destinou. Porque eu, enquanto cidadão, acho que poderia ser destinada uma verba para isso. Entendeu? A mudança. Eu não estou cobrando por algo X. Eu quero saber tudo. Por quê? Porque eu sei que o imposto é desvinculado. Hoje, 30% das receitas da União são desvinculadas. Aliás, são vinculadas. A União está tentando vincular apenas 20%. E isso valeria para todos os entes. Por quê? Porque o imposto é um dinheiro que é para fazer frente a tudo aquilo que o Estado precisa fazer e que, às vezes, é muito rápido. Por exemplo, auxílio emergencial para a pandemia. Covid-19. O que é mais fácil? Eu usar o dinheiro para recado ou eu ligar a impressora do Banco Central e imprimir dinheiro? O Luciano falou para vocês. Se não falou, deve estar falando agora em macroeconomia o que é imprimir dinheiro. O custo que é imprimir dinheiro. Acho que falou no ano passado. O custo que é imprimir dinheiro. imprimir dinheiro gera um custo altíssimo para o governo. Por quê? Porque imprimir dinheiro gera inflação. Além da desvalorização da moeda, imprimir dinheiro gera inflação. Então, para o governo é mais fácil o quê? É mais fácil pegar dinheiro de arrecadação, de tributo. Pois bem, já pensou se todo o dinheiro gasto fosse quadradinho, fechadinho, bonitinho? Olha, isso gasta com isso, isso gasta com isso, isso gasta com isso, com isso. E aí, se sobrar espaço para onde? Possa ele emergencial. Por isso que o imposto, ele vem cumprir com essa função. A função de dar liberdade para o agente público. A função de dar tranquilidade para o agente público, para que ele possa trabalhar com tranquilidade, de acordo com certa quantia de dinheiro. Porque, senão, ele entra e já fala ó, está aqui, parabéns, senhor presidente, muito bem, aqui sua arrecadação e aqui a destinação dela. É, mas eu quero fazer aqui sua arrecadação e aqui a destinação, presidente. Acabou? Bom, quero fazer um aeroporto novo em Iberaba. Presidente, presidente, hello, aqui sua arrecadação, aqui a destinação. Então, o imposto vem para fazer frente a esse tipo de atividade. Aquela atividade que, eu entendo ser mais importante. Aquela atividade que, por urgência, por necessidade, ela se tornou importante. Aquela atividade que, por alguma particularidade dela, ela tornou-se indispensável ser feita. Só que eu não tenho dinheiro focado nisso. Se eu não tenho dinheiro focado nisso, o que que eu faço? Eu pego essa grana, os impostos, e uso. Por isso que não vem carimbo. Por isso que você paga IPVA e se o governo não quiser consertar a estrada, você vai continuar com a estrada ruim. Por isso que você paga IPTU e vai continuar com a rua ruim se a prefeita não quiser modificar. Por isso que você paga imposto de renda e vai continuar tendo que pagar plano de saúde. se o governo não quiser investir em saúde, tá? Por quê? Porque esse dinheiro não vem carimbado. Eles distinguem esse princípio pelos respectivos fatos geradores e base de cálculo. todo imposto, todo tributo. Renda, propriedade, consumo. Renda, propriedade, consumo. Nesse consumo, eu posso colocar também produção. Então, renda, propriedade, produção e consumo. nós vamos ver os impostos em espécies mais à frente e vocês vão ver que todos eles, todos, sem exceção, estão enquadrados nesses três. Ou é consumo e produção, ou é renda, ou é propriedade. Por quê? Porque são coisas que o governo olha, ele tem como olhar objetivamente, ele tem como olhar e ver e eu, ah, tá aí. Aí tem como encarar objetivamente o que que você tá fazendo, qual que é a sua atitude, o que que você está realizando, ele consegue ver, ele consegue ver sua renda, ele consegue ver sua propriedade, ele consegue ver seu consumo, ele consegue, ele olha, ele tem como fazer isso. E aí não precisa fazer mais nada pra você. Mais nada. Então, no fundo, no fundo, imposto é um tributo que veio pra arrecadar em cima de riqueza, em cima de qualquer manifestação de riqueza. Tem uma propriedade? Paga. Tá consumindo? Paga. Tá produzindo? Paga. Recebeu renda? Paga. Tá? Então, ele vem com a cara de eu vou tributar riqueza. E com isso, não preciso fazer nada, o Estado não precisa fazer nada. E como eu disse, pra gente encerrar esse bloco e encerrar o assunto imposto, eventualmente, ele pode ter a receita vinculada a algumas finalidades específicas. Existe toda uma porcentagem de quanto vai pra cada um, quanto vai pra saúde, quanto vai pra educação, tudo. Nós não vamos debater aqui, porque não é um intuito, né? Como eu falei pra vocês, é um curso de legislação, é um curso legalista, é um curso que não se preocupa com destinação, com administração financeira. Eu tô ensinando vocês, pra vocês entenderem como funciona o sistema tributário e o que vocês podem fazer enquanto administradores dentro da empresa, dentro da firma, pra conseguir resolver problemas tributários que essa firma tenha. Mas não tenho intenção nenhuma, 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 em transformá-los em advogados tributaristas. Tá? Por isso que nós vamos ver isso aqui, não, deixa isso aqui pra AFU, deixa isso aqui pra tributarista, o que importa pra vocês é, imposto é, tributo, que não tem vinculação nenhuma, que a receita não é vinculada, que serve pra tributar riqueza, que riqueza é essa? Renda, consumo e produção e patrimônio, tá? E que é o mais complicado de se fazer planejamento. Por quê? Porque você tem que conhecer a fundo pra fazer planejamento. Quando nós vamos falar dos impostos em espécie, eu converso um pouquinho mais com vocês sobre essa questão do planejamento, tá? Eu falo um pouquinho mais pra vocês sobre como a gente pode fazer pra planejar, tá? Aí vocês vão entender como que funciona esse planejamento, tá bom? Daqui a pouco a gente volta com o segundo bloco. quando nós vamos falar nós vamos ver nós vamos ver o segundo bloco.